Gente, olha aqui que legal esse lugar. Altos morros, ó. Olha. Olha o tamanho dessa serra aqui que a gente parou pra ver. Pé dela. Altura. Vamos ver, a gente tá procurando o cascalho pra ver. Se for o bom cascalho, a gente volta no outro dia pra garimpar. Aqui é assim a rua. Rua toda cascalhada. Tá, gente. Depois nós volto. Gente, olha o jeito dessas pedras. E aí, dessa? Olha aqui. Ó. Deixa quebrar. Deixa quebrar. Aqui eu tô aqui em cima, ó. Olha isso daqui, ó. Olha. Estarela, tudo. Vem molinha. Ó, eu já tô aqui em cima. Ó onde o Miguel tava. Ó. Ó. Estamos olhando o lugar. Por enquanto não achamos nada. Só ágatas. Umas ágatas. Ruinzinha. Vamos ver se nós achamos alguma coisa melhor. Olha que legal essa pedra. Nossa, isso aqui é mole, mole, ó. A gente pensa que é pedra, ó. Escarela. Escarela, ó. Aqui onde vai? Che lá atrás dele, ó. Cê lá atrás dele. Parece ágata, né? Mostra como é que é, vamos ver. Parece uma gatazinha. Que barro. Olha essa pedra aqui como descascou, olha. Elas esfarelam. Que engraçado. Eu só achei isso aqui, olha. Ágata. Vou deixar elas aqui, quem quiser. Isso aqui, esse buraco. Tchau pra vocês. Deixa elas aí. Nós vamos embora. Tem nada aqui não. Só pedra, meu. Põe mais volta. Tchau.